Apoiamos fazer assim, eu ajudo a senhora a desvendar a morte de Hermânia e a senhora me ajuda a procurar os outros. Não, quem vai me ajudar é a pessoa que disse que tem uma peste. Sim, mas eu vou estar lá com a senhora, se essa pessoa só enrolar a senhora, faz muito tempo que ela só vem atrás disso. O homem chegou. Ui, a caseirinha estava vencida. Maria, essa velha presta nem para andar de graça. Não, presta não. Aquela c**** que me disse quando era que vencia. Muita gente pensa que eu estou grávida. E é? Diz que é verme, mas não é verme. Que o verme não bola. Não, tudo é verme. Como é que verme é bola, Jesco? Verme é bactéria. E como é que é essa verme? É o Wesley, meu nome. Quem é esse Jesus? Hein? Você está me traindo, né? Estou não. Isso é vergonha. Estou não. Tá. Ei, vamos falar uma coisa sério. Estou falando sério. Está sério. É verme, sim. Que não é só se for de outro. Porque meu não é. Não, claro. Eu não vou mentir para você. Eu digo a verdade. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Ah, pois me diga qual é a sua conta. Por que você está interessado tanto na conta e seu filho não? Olha, eu estou interessado na conta por conta do filho, porque vai que Deus o livre, eu não quero que aconteça nada com você, mas se acontecer, como é que eu vou ter acesso a essa conta? E como é que eu vou estar, eu não sei não, Jéssica. Wesley? Wesley, eu não sei. Você disse o número dessa conta a esse tal de Jéssica, não foi? Fala a verdade para mim. E para mim você não disse, não é para o Wesley? Que Wesley, eu vou saber de Wesley, eu não tenho nada a ver com Wesley. Wesley sou eu, você não tem nada a ver comigo? Eu tenho a ver com o Jéssica, o Leandro. Então vá atrás dele, homem, vá. E não é você, não? Sou eu, não, baixa essa perna, senão o povo não vai ver. E não é você, não? Não. Então você está, eu... Você está me modificando. Por que que disse que eu estou gostando do cabelo sem eu estar gostando de cabelo mesmo? Tá, é esse tal desse Jéssica. Não, já entendi tudo, Zuzu. Você não confia em mim, não quer dar o número da sua conta. Como é que eu vou dar o nome de conta se eu não tenho conta? Então, muita conta para pagar. Tchau. Tchau. Vamos diga o número da sua conta. Não tinha ninguém naquele galpão vazio. O que é que essa mulher disse isso? Eu acho que ela me ensinou, foi errado. No galpão. Mãe, agora... Você já viu as paredes da informação? Agora eu lhe trouxe para cá, porque eu sei que aqui a senhora não vai mentir, não. Eu menti, menino. Mãe, a senhora tem alguma porra a ver com essa mulher? Eu não fiz nada não, você é doida? Mostra os dedos, você está fazendo, filho. Os pés. Agora a língua. Ou língua amarela. Eu tenho muita conta para pagar, eu estou levando a bundela no meu rua. O número do banco. Que banco? Porque eu não tenho banco. Que banco eu tenho? Eu não tenho banco não, mano. Eu não tenho banco não. Eu não sou rica não. Como é que a gente vai pegar essa casa então? Que casa, mano? Essa que a gente comprou. Qual delas? Aqui que a gente estamos, nós estamos. Ah, agora pronto, agora deu. Por favor, diga. Eu faço o que você quiser. Você voltou a enxergar? Claro, eu não sou cega. Você não estava cega, homem. Eu estava na novela, aqui eu não estou. Aqui é a novela. Ah, é? É. Sim. Está entendendo? E aí? Está me dizendo a não me dar conta? Rapaz, você quer que eu diga a verdade? Diga. Se você quiser pagar minhas contas, eu diga tudo de honra. Os caras, os caras, os caras que eu estou derrendo. Você sabe assim, Nasus? Sei. Seu nome? Sei. Sabe. Está certo. Só isso mesmo, viu? Valeu. E mesmo você não enxergando, você sabe? Ela não sabe, né? Isso aí. Bom saber. Então, bora dormir? Lá. Boa noite. Boa noite. Aliás, boa tarde, né? Boa tarde. Ô, menino, então deixa isso pra lá, mas a senhora não tem culpa vai ficar remoendo isso. Deixa não, todo pensamento é todo. Eu mesmo não vou estar indoidando pra falar. Ela não sabe, é que eu sou um pegador. Olha que eu sou um pegador, cara de bom, rapaz e disfarçado de plemão. Ana Clé, encontrei o galpão. Foi, mulher, como foi que você encontrou o galpão? Ó, mais Keké. Mulher, vamos aqui pra essa sombra? Vamos, bora. Está muito quente o sol. Pô, eu encontrei mais Keké. Mulher, mas como foi que você encontrou? Keké não prejudicou nada. Pelo menos uma vez na vida dele ele fez alguma coisa de bom. Menino, mas foi fácil a gente encontrar, só que não tinha ninguém lá. E como é que Keké sabia desse galpão? Mulher, você não me deu o endereço? Mas não era do galpão. O endereço estava errado. Aí eu encontrei a mulher. A mulher não trabalha mais, mas me deu o endereço, me mostrou bem direitinho onde era o galpão. Aí eu fui lá, cheguei lá, eu e Keké. Chegamos lá, não tinha ninguém. E Keké foi, a gente foi. Não, mas tem uma hora que ele faz trabalho na sinceridade. Sim, mas o que tinha lá no galpão? Nada. Não tinha nada? Nada. Nenhuma pista? Não tinha nada, só tinha mesmo a calçada e o calçamento, não tinha pista não. E Júlia, cadê, hein? Que eu nunca mais vi. Mulher, eu mandei Júlia ir pra sua casa. Pois ela não saiu, não. Porque eu ia cuidar desse negócio de Germânia. Eu tenho que descobrir quem foi que fez isso com o Germânia. Pois tá difícil, porque eu nunca mais vi Júlia. Pensei que Júlia tava com a senhora. Não, pois eu pensei que ela tava com você. E o Eskler, cadê? Ele sumiu. Porque Keké, pelo menos ele não foi lá no galpão, né? O Esk, eu tenho pra mim que o Esk sumiu com Júlia. Sim, mas o que é que eu bote na comida daquela doida? Enquanto ela tá dormindo eu vou procurar. Manoel não tem. Pinha não tem. Se ligou, ela passou a E. Alguém me chamou. Escuta alguém me chamando. Quem enxerar? É, tá tão acabado. Mas é maneiro. Então o que a gente tá fazendo aqui? Será que ela descobriu? Não. Falando aí, ficar conversando. Se a vez eu for me escutar e falar alguma coisa, ó. Isso tudo é na minha vida, mulher. Sua vida é difícil. É, eu não tô dizendo a você. Ainda por cima eu tô com sede. Eu vou pedir uma vinha nessa casa. Eu vou pedir uma vinha nessa casa. Deixa eu buscar a vinha nessa casa. Se eu for Legenda Adriana Zanotto